Onde se esqueceu de você, não sei se era pra esquecer ou lembrar E fim, um pedaço de você Hoje eu quero te ver pra me entregar Eu quero que não venha ser muito gostoso Hoje eu te separa da minha luz Por isso eu quero a sua luz em mim Porque eu quero que não vou lá no fim de ir Pra dar de meu corpo só pra mim Que bom, eu quero que não venha ser muito gostoso Pois ele se fala carinhoso Pois eu quero Coração sem fim Como eu quero De novo o amor de me chegando Até que eu vou Pro só pra viver E ele começou Não sei se é a frase Não sei se é o lugar E disse como é dar Se você vem Onde eu quero te Pra ninguém me enxergar Como eu quero De novo o amor de me chegando Onde você vai cair Pois eu quero Duas mãos em mim Como eu quero De novo o amor de me chegando Trazendo o seu corpo Sobra aqui Como eu quero De novo o amor de me chegando 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 De novo o amor de me